Olá, colega dirigente. Nesse último ano da nossa gestão à frente do SINAP, eu quero agradecer a sua confiança. Desde que assumimos em 2020, foram muitos os avanços. Trabalhamos de forma incansável na representação sindical, promoção da ética e defesa dos atos regulares de gestão para nossas associadas. Vou citar algumas realizações deste período. Representamos as entidades nas negociações das convenções coletivas de trabalho. Incluímos dispositivos sobre trabalho remoto para dar mais conforto e segurança às associadas em meio às mudanças trazidas pela pandemia. Em defesa do nosso seguimento, ingressamos com o mandato de segurança no Superior Tribunal Federal contra a fiscalização do Tribunal de Contas sobre as entidades, já que esse papel é realizado pela Previ. Nossa comissão de ética produziu muito. Atualizamos o código de referência para as associadas, publicamos artigos e e-books e participamos de eventos para levar reflexões importantes para todos. Na defesa do ato regular de gestão, representamos as entidades fechadas no julgamento das câmaras de recursos de previdência complementares. E coordenamos a comissão mista de autorregulação. Fruto desse trabalho, lançamos neste congresso o código de autorregulação em qualificação e certificação profissional. Convido você a conhecer o trabalho do SIDAR. Tudo o que falamos aqui está em nossos relatórios de atividade. Se sua entidade ainda não é associada, será um prazer trazê-la para o meio de nós. Juntos, fortaleceremos a defesa do nosso seguimento. Obrigado.